Pensa no frio. A geada chegou. E isso é desafio pra você, que é produtor no campo. Mas o que você, agricultor, pode fazer pra proteger sua lavoura? Vários lugares já estão sofrendo o impacto da geada. O que esperar daqui pra frente? É agora, no Impulso News. A gente começa o programa de hoje falando de um assunto que preocupou muitos produtores. As geadas. Nos últimos dias, chegou no Brasil uma massa de origem polar de inverno. Que, traduzindo pro bom português, é um baita frio. E isso jogou pra baixo as temperaturas em várias lavouras, principalmente no sul e no sudeste. Assunto que virou notícia, olha só. E a gente recebeu um vídeo de quem tá lá no campo. Vamos ver a situação. Eu sou o Sidney Ritter, sou engenheiro agrônomo. Após três ou quatro dias de temperaturas bem baixas aí na casa de zero graus. Hoje também, novamente, uma manhã bastante fria. Porém, com esse dia bastante ensolarado também. Trago aqui um exemplo de uma cobertura verde muito bem estruturada. Que no próximo mês será dessecada, sendo um ambiente preparado pra receber a próxima safra. Que, no caso aqui, será a cultura do milho que deve ser implementada no limpo. Devemos monitorar para evitar a presença de pragas e que, assim, a cultura do verão possa se desenvolver plenamente e entregar ao agricultor alta produtividade. A produtora Simone Nils, de Serranópolis do Iguaçu, estava quase fazendo a colheita do milho safrinha e mandou um vídeo pra gente preocupada com o clima. Tivemos muitos desafios nesse cultivo esse ano, porque atrasou a janela do plantio e também tivemos uma estiagem bem prolongada que, com certeza, afetou a produtividade. Então, a gente vai ter quebras bem significativas na colheita agora do milho safrinha. Se der uma geada agora, nos primeiros dias ainda, até nesse mês, vai afetar muito a produção do milho. E o que será que a gente pode esperar das temperaturas daqui pra frente e do impacto pra você, produtor? A gente chamou o Marco Antônio da Rural Clima pra responder. Olha, Doni, muito tempo a gente não via uma massa de ar polar tão intensa e com grande amplitude sobre o Brasil. Só pra vocês terem uma ideia aí, Doni, essa massa de ar polar avançou e trouxe frio até mesmo pro oeste da Bahia. Tocantins e norte do Mato Grosso. E nas regiões produtoras de milho, café e cana-de-açúcar, tanto de São Paulo quanto do Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, houve informações exigidas de moderada a forte intensidade, agravando ainda mais as condições das lavouras. Por enquanto, não dá pra saber o percentual de perda, porque os técnicos estão no campo avaliando realmente os impactos. Mas que ela foi generalizada e principalmente trouxe muitos estragos às lavouras de cana, café, milho e hortaliça. Mas é fato que a tendência agora, pelo menos até meados de setembro ou até início de outubro, venham ocorrer novos episódios de geadas. Isso poderá afetar tanto lavouras de cana quanto de café e até mesmo o trigo no sul do Brasil. Valeu, Marco Antônio! E como você, produtor, pode tentar se proteger do estrago da geada e das baixas temperaturas na sua lavoura? Doutor Agro, seja muito bem-vindo! Qual é a dica que você daria, hein? Doni, eu anotei aqui algumas técnicas pra tentar minimizar o desastre que é essa questão de geada. Então, aqui ó, seguro rural, tecnologias pra conhecimento do clima, semeadura das culturas dentro da janela recomendada, seleção de híbridos ou cultivares que possam ser um pouquinho mais resistentes e adaptados às características da região. São alguns contornos que o produtor pode dar no sentido de minimizar essa pancada quando ela chega e, lamentavelmente, ela veio nessa semana. Fava, a gente volta a conversar já, já. E olha, nós temos uma novidade, uma baita novidade. Ficou mais fácil, muito mais fácil, pra você participar do nosso programa e mostrar a situação aí na sua lavoura. É só mandar a foto ou vídeo pro nosso WhatsApp. O número é 11-5506-8242. Mais grave e mande mesmo. Eu quero saber como é que tá a sua produção. Compartilhe com a gente, faça parte do Impulso News. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o relatório de acompanhamento da safra de grãos por lá. As lavouras de milho estão 65% em condições boas ou excelentes. Parece ótimo, mas na mesma data do ano passado, o número era de 73%. Na soja, os cultivos estão 60% em condições boas ou excelentes, contra 70% no ano atrás. Doutora Agro, com os resultados divulgados até aqui, como é que você acha que o mercado vai se comportar, hein? Olha que interessante. Em março e em junho, eram esperadas 35,5 milhões de hectares pra soja e o mercado esperava 36,1. A soja veio 500 mil hectares abaixo e o milho também veio 500 mil hectares abaixo do que o mercado esperava. Isso tudo levou os preços a subirem bastante e é um ponto que também está ligado à questão do clima, à produção e o volume de áreas que eles têm. Valeu, Fava. Olha, vendo esses casos e pensando principalmente na safrinha tropical, escolher um híbrido de milho adaptado às condições de clima da sua região é algo realmente importante. A gente recebeu vídeos da Catiussa Ferreira, RTV da Decalb e do Thiago Coelho, assistente técnico da Decalb, contando um pouco sobre o híbrido DKB 360. Vamos conferir. O DKB 360 Pro 3 nos traz hoje uma alta adaptabilidade a diferentes ambientes de produção, um ciclo precoce, uma arquitetura foliar moderna aliado a um amplo pacote de sanidade foliar que nos permite trabalhar com aumento populacional, nos trazendo respostas direta ao seu incremento de produtividade. Esta aqui é uma área próxima ao milho verão, mesmo assim o milho vem mantendo sua estabilidade com uma boa tolerância ao complexo de enfezamento. Apesar de ser uma safrinha típica, o DKB 360 Pro 3 vem mantendo sua estabilidade e espera-se alta produtividade. A colheita do milho safrinha avança para quase 10% da área total no Brasil. Mas ainda segue abaixo dos 16% registrados no mesmo período do ciclo passado. No café, a estimativa é de redução de 20% nos estoques globais na safra 2021-2022, que deve ficar em 32 milhões de sacas. Após o anúncio do Plano Safra, o Banco do Brasil divulgou que vai ofertar 135 bilhões de reais em crédito rural. Vendas de máquinas e implementos agrícolas devem crescer 30% em 2021. Nas cotações, os grãos voltaram a subir. O indicador soja Paraná fechou em 158 reais a saca, aumento de 6,5%. No milho, a alta foi de 2,6%, com a saca perto dos 90 reais. O algodão em pluma registrou queda de 0,5%, com preços próximos de 4,70 reais por libra-peso. O trigo Paraná fechou em 1.516 reais a tonelada, redução de 1,2%. E você, produtora rural, já se inscreveu para o quarto prêmio Mulheres do Agro? Não perca tempo, as inscrições poderão ser feitas até o dia 20 de agosto. A premiação, organizada pela Bayer e a BAG, reconhece produtoras que fazem a diferença no campo. Participe! E você, doutor agro, vai ficar de olho no quê para a próxima semana? Doni, semana que vem é a semana onde nós vamos avaliar com calma, com tempo, com propriedade, os danos das geadas, primeiro ponto para a gente olhar. Segundo ponto, observar o clima nos Estados Unidos, para ver como é que esses chacoalhões aí vão trazer impacto na produção e na produtividade. Olhar o câmbio aqui no Brasil também. E esses locais que já estão colhendo o milho safrinha, efetivamente, quanto está sendo produzido. É uma... vai ser uma semana de muitas emoções. E eu queria aproveitar aqui, Doni, para desejar a você e a todo mundo que nos acompanha um excelente novo semestre. Até semana que vem. Valeu! Professor Marcos Fava Neves, muito obrigado pela participação. A você que nos acompanhou até aqui, valeu, muito obrigado. Deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, beleza? Isso é muito importante e a gente está sempre querendo levar conteúdo cada vez melhor para você, produtor, produtora rural. Impulso Niu chegando ao fim e a gente se encontra na semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho